E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel, estou trazendo mais um vídeo depois de uma demora aí de eu ter subido um tempo, mas eu tenho umas explicações aí porque estava tendo uns trampos para fazer também e diversas coisas aí e também estou preparando mais coisas novas para o canal que exigem uma questão de trabalho. Mas o vídeo de hoje é um vídeo legal aí, que é um vídeo de uma lista com as melhores séries de época da Netflix. Eu já cheguei a fazer um vídeo sobre séries de época, só que eu englobei algumas séries que não estão na Netflix e a maioria dessas séries eu nem vou estar falando aqui, porque são séries que eu já falei muitas vezes no canal tipo Vikings e The Last Kingdom, também já tem, cheguei a acrescentar até Game of Thrones lá e aqui está diferenciado, eu acho que tem só uma série nessa lista que também estava no outro vídeo. Então se você quer assistir outras séries também por fora da Netflix que são bacanas pra caramba sobre essa questão de época e tudo, vai conferir no outro vídeo, eu vou estar deixando algum card, alguma coisa aqui passando, eu costumo esquecer, mas é só procurar aí no canal que vai dar para você assistir. Então bora lá que eu vou falar para vocês aí algumas séries e explicar um pouco o contexto delas. Nightfall. Nightfall é uma grande aposta, mas não podemos negar que o contexto dela tem um futuro muito promissor. Ela narra os misteriosos, mas verdadeiros contos dos cavaleiros templários, aí os famosos guerreiros das elites cruzadas. Ela basicamente apresenta a busca dos templários pelo santo graal, só que no meio desse contexto todo tem um boleiro danado, aí já tem um lance meio romântico, de religião também, então traz esse efeito bem bacana. A primeira temporada dela foi até meio, mais ou menos, meio morna, só que como eu falei, é um tema que tem uma valorização para o futuro, por estar falando dos templários e etc, então tem um futuro muito promissor, e a segunda temporada aí já vai vir até com a questão melhor, até a segunda temporada já começou, pouco tempo antes de eu estar fazendo esse vídeo aqui. Everything is just slipping through my fingers. You cannot believe in light, but not in dark. The ones we love the most are the ones most likely to betray us. You spat on every value we hold dear. The grail will destroy us all. Frontier, Frontier não é uma das séries mais relevantes do tema, não é grande muita coisa assim, mas é uma série bacana, é uma série que dá para você assistir, passar o tempo, tem um enredo até legalzinho, alguns personagens interessantes, e a melhor pitada disso tudo é Cereja do Bolo, é que conta com a presença do Jason Momoa, que é o nosso querido Aquaman, o Drogo, em Game of Thrones. A série apresenta em uma mistura de ação e aventura, mostrando todo o conflito que tinha sobre rotas de peles norte-americanas aí, no ano de 1700. Então, tem todo esse trabalho aí, em cima desse contexto de, ah, eu quero ter a posse dessa rota, ah, eu quero ter um cara que está vendendo pele, então, esse cara às vezes está disputando com outra, aí eu compro o dele, gera treta para mim. Então, tem muito dessa coisa, e um protagonismo muito forte, que como eu falei, é a presença do Jason Momoa, então, ele faz o protagonista de lá, então, é aquele protagonista forte, bem grosso mesmo, e que, geralmente, na maioria das vezes, assim, se envolve em conflitos. E esses conflitos em si, englobam lá essas tribos que existem, e também com os europeus, que tem toda aquela questão de ter uma marinha, de ter uma força, então, tem os nativos ali, querendo brigar por seu espaço, e os europeus, como sempre aí, como a gente vê na história, tentando invadir isso e se aproveitar desse momento. Espartacus, essa, sem dúvidas, é minha queridinha, tanto pelo contexto da série, quanto pelos bastidores. Os bastidores dela têm uma história muito interessante, principalmente por causa do primeiro ator que interpretou o Espartacus. Eu falo primeiro ator, por quê? Porque ele teve uma luta contra o câncer, infelizmente, ele não conseguiu vencer, e tem todo um documentário sobre isso, é muito bacana mesmo, é muito interessante, então, ela tem um contexto muito bom de vitória dentro da série, e também uma luta fora dela pelos bastidores. Após ser traído pelos romanos e ser forçado à ser gladiador, Espartacus tem que se comprovar na arena para ter sua mulher de volta. A série conta com vários conflitos, traições e também muitas cenas sexuais, então, se prepare, porque tem muita nudez mesmo. E o mais bacana dela, que ela é uma adaptação de uma história real, porque a história conta Espartacus, o conhecido como um escravo que abalou Roma, porque ele cria uma revolta, é uma revolta dos gladiadores, eles sentem insatisfeitos, porque eles eram tratados como escravos mesmos, então, cria toda essa revolta, e na série tem toda essa história contada por lá, então, o que torna a série mais emocionante ainda, e tem toda uma produção bacana envolvida no meio. Você é a esposa? Ela é a razão por que você não morreu? Ela é a única razão por que meu coração bateu dentro da minha peça. Outlander, sem dúvidas, essa série traz uma perspectiva muito diferente das demais que está na lista, por isso que ela se torna muito individual em um certo contexto, e também é muito boa por essa diferença que ela tem aí nesse enredo. Uma série aí que apresenta uma espécie de um romance de época, conta a história de Claire, uma enfermeira de guerra, que após a Segunda Guerra Mundial, ela vai lá numa cidade meio misteriosa, cheia de mistérios envolvidos, vai lá passar sua lua de mel, porque por conta da guerra, ela não tinha aproveitado muito isso com o seu marido. Então, em um dos eventos ocorridos nessa cidade, ela acaba se teletransportando, ela se transportando imediatamente para o ano de 1743. Imagina a bagunça, você está lá no ano de 1945, 46, por aí, e acaba lá, voltando lá para o ano de 1743. Então, olha que mudança drástica que acontece na vida dela. Sendo assim, ela tem que se adaptar a todo esse contexto, toda essa mudança. Essa série é produzida pela Starz, a Starz é bem conhecida por ser direta nos seus histórias, no seu contexto, ela não costuma enrolar muito e sempre traz produções bacanas, tanto que Spartacus também é da Starz, então vale muito a pena estar assistindo essa série, acompanhando, porque ela é muito da hora mesmo, é muito mais do que um romance, tem todo algo englobado ali. Troia, a queda de uma cidade. É, meu amigo, essa série criou muito, mas muito polêmica mesmo. Ela teve muitas polêmicas por estar envolvendo em divergências étnicas e sexuais, onde ela acaba contando aí a história da Guerra de Troia. Então, isso causou um pouco de incômodo no público, que às vezes teve uma crítica por base em cima disso, mas eu creio que, querendo ou não, tirou um pouco das algumas especialidades que a série tem. Como ela tem pontos negativos, ela também possui pontos positivos. Para falar da história, não tem muito o que contar, quem já assistiu o filme Troia, é um filme ótimo. Claro que eu acho que a série pecou um pouco, que não chega muito perto do que o filme traz de qualidade, de emoção ali, mas não deixa de estar contando aquela mesma história de Troia, de Helena, de Paris e etc. Aquiles envolvendo. Então, vale a pena você dar uma assistida lá e captar o que o enredo está trazendo para você e tirar suas conclusões e demonstrar sua opinião sobre o filme, a série, etc. é uma coisa, é uma série até bacaninha de estar se vindo, é um passatempo legal. Então o vídeo foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe essa lista de séries para vocês, se vocês, às vezes, não gostou das séries que tem aí, você está procurando outras, eu vou deixar o card passando aí, igual eu deixei no começo, do outro vídeo que eu fiz sobre séries de épocas, um vídeo que eu fiz há mais de um ano atrás, mas lá tem uma lista de séries muito bacana mesmo, tudo legal, se você pegar um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, você vai estar aproveitando, porque tem muita coisa legal por lá. Então foi isso, muito obrigado por sua visualização, até mais, fui!